Sabe por que no Ponto Novo é gostoso comprar? Porque aqui você encontra tudo o que você precisa e muitas outras coisas que não estão à venda atenção, sorrisos, surpresas, descobertas, esperança Hoje é um dia muito importante para nós do Ponto Novo Supermercado Quem vai ganhar essa casa? O Ponto Novo é apaixonante porque pessoas são apaixonantes e a nossa alegria é ver a sua felicidade Saiu o ganhador da casa! O supermercado é muito bom, nós estamos aí, a minha família, todos compram aqui, meus filhos E é por isso que nós vamos dar continuidade a essa super promoção e quem ama o que faz vai estar nessa conosco Então participe, venha para a campanha Você é de Casa Dois Você Também E vamos utilizar essa promoção para ajudar a fixar a sua marca entre as melhores Contamos com você, vem nessa com a gente Ponto Novo Supermercados, onde é gostoso comprar